E aí galera, aqui é o Abcinto, hoje eu venho apresentar para vocês um evento que é o Temple Room Ele é bem maneirinho, ele tem o seu mapa próprio, que eu vou deixar na descrição para vocês se quiserem baixar Esse daqui é o bucket dele, Temple Room, os comandos e permissão, a única permissão que ele vai usar é esse daqui Que seria esse aqui para player, Temple Room.join, você coloca no seu plugin de permissão, é só colocar isso aqui Ele funciona para join e para leave, para entrar e para sair do evento, o resto é tudo comando de op Deixa eu fechar aqui, aqui está mostrando alguma coisa, bloco de diamante da jump, esmeralda você fica com o pumpkin na cara E o Gold Blocks é coin, seria a moedinha dele, ele tem 16.836 downloads, está bem utilizado, a versão que eu estou gravando é versão 1.3.0 Que é essa daqui, deixa eu baixar um pouquinho para ver se tem alguma coisa Aqui tem dois vidinhos de demonstração como que ele é, está vendo? Aí só, deixa eu subir aqui, vou mostrar para vocês no jogo como faz Ele é bem simples, você pode construir o seu próprio negócio para colocar em evento, seu próprio mapinho para você colocar em evento no seu server Ele é Minecraft, está sem eu no CMD, tudo de boinha, então vamos entrar Aqui e aqui Esse daqui como eu falei, eu baixei, está vendo? Está tudo certinho aqui Até os diamantes aqui, eu coloquei, diamante da jump e esse daqui da pumpkin, que seria aquela mascarinha de esqueminha, está vendo? Esse aqui você pode colocar no seu mapa Vamos aqui então, vou aqui no começo Seria aqui, você vai editar tr create e o nome que eu vou pôr o teste Dou um enter, não, vou colocar teste 2, está vendo? Dou um enter Agora eu vou colocar uma plaquinha aqui Hum... não, não, entendeu? Templer Room Embaixo, teste 2 Está vendo? Dou um doni Você vai ver que aparece a imagem aqui já Ele tem o sistema de checkpoint, que é assim, ó TR, GIF Coin 30 Está vendo? Vai vir essas moedinhas, ó Templer Room Aí você vai jogando ela no chão Sei que não dá pra pegar de volta A cada 10 A 10 moedinhas que tiver aqui Ele vai dar um checkpoint Porque se você cair nessa parte de água aqui Você vai voltar ali do começo Entendeu? Eu vou espalhar algumas aqui Colocar aqui Aqui, aqui Só vou andar um pouquinho Só vou mostrar pra vocês Você pode colocar todos esses blocos Que tá aqui O de jump, o de pumpkin Tudo certinho Aqui Aqui Já deu, já Coloquei bastante Vou colocar o último aqui Nessa reta aqui Aí eu vou parar aqui Tá Tá vendo que eu espalhei ele ali Esse daí seria o checkpoint dele Pra você tirar É só da TR TRP Aí você vai passando nas coins Vai pegando Barra TRP Deixa eu voltar aqui Agora Na verdade não Eu vou lá na frente Pegar uma plaquinha Quando você acabar tudo isso daqui Quando você fizer a sua arena Ou usar esse daqui Lá no fim Lá no fim Onde tá meu fim Deixa eu ver Começou ali Fez a curva aqui E parou aqui Vai Fim 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 Você pode fazer no meio do seu mapa mesmo Não pode Não precisa ser muito grande assim Mas é só colocar Vou clicar direito aqui Você pode ver que eu já tirou até meu game mod Esse daqui dá o jump Que eu falei Esse daqui dá o pump Que te atrapalha pra caramba Você pode fazer cercando também Você não precisa colocar assim Mas ele acaba Tá vendo Ele não é infinito Ai Quase que eu caí no verde Eu vou pra lá Tá vendo aqui Não deu o checkpoint ainda Deixa eu ver Ele cai não Cai não Aí ó Só porque eu falei Tá vendo Se ele cai Ele volta aí do começo Se não tiver o checkpoint Aí é ruim né Imagina Você lá na frente Lá quase finalizando o negócio Aí você cai do negocinho Daquele Só tristeza Deixa eu passar aqui É ruim que eu tô com fome É por isso que eu não consigo pular muito bem É muito longe não Vamos ver Olha lá Tá vendo Checkpoint set Se eu cair aqui Eu vou voltar aqui atrás Se eu cair de novo Eu vou voltar lá atrás Tá vendo Eu botei desde o começo E esse é um evento Galera É bem simples Pode colocar no seu server Fica bem maneirinho Só construir essa parte assim Essa reta Que você colocou Os blocos Vai ser Tudo que ele cair pra frente Ou pro lado Já vai voltar do começo Se não tiver save Salvado no Checkpoint Se gostou Do seu joinha Se favorito Não se esquece Se inscreve no canal Se não é inscrito E falou Se inscreve no canal